Boa noite, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. E a gente vai falar um pouquinho aí da paz que todo cidadão busca. E busca onde? Na cultura, na arte, na música e na dança. Então não seria diferente como na matemática. Então o cidadão busca também a paz na matemática. Então vamos ver aqui. Muitos artistas inspiram-se na matemática para expressar suas ideias. Então os artistas, como eles procuram a arte, eles também procuram a matemática para expressar suas ideias. Nesse caso, a matemática aparece de forma bem diferente daquelas que já acostumamos ver. Então os artistas, eles usam como técnicas, simbolicamente, até mesmo como tema. Então eles usam a matemática como tema, como técnicas. E busca essa matemática para expressar suas ideias. Então na matemática a gente pode ver imagem, figuras geométricas, cores. E nós vamos começar aí a atividade com o livro, né? Vocês peguem o livro, a rotina e vamos acompanhar. No livro de vocês, vocês coloquem aí na página 122 e vamos ver esse questionamento. Então inicia com figuras geométricas, com cores. Então vamos ver aí essas imagens. Então observe que aí tem, no livro de vocês tem a imagem também. Então tem aí uma imagem mais calma, com cores frias. Que as cores frias são o azul, o verde, o rosa, o roxo. E as cores crente, amarelo, preto, vermelho. Já esse outro, vocês só observam aí que tem o amarelo, o vermelho, tem o roxo, o preto. E temos várias figuras geométricas. Vocês observam que tem o círculo, tem o retângulo, o triângulo, o quadrado. Então só nessas imagens a gente pode ver vários tipos de cores e várias figuras geométricas. Então vamos ver as perguntas. Identifique as cores que podemos observar nas imagens, classificando em primárias, secundárias e neutras. Então vocês vão dizer quais são as cores primárias. Lembrando que primárias são aquelas primeiras, né? O verde, por exemplo. Secundária é a mistura das cores primárias. E o neutro, branco, cinza, preto. Quais cores são usadas nessa obra que transmite a sensação de frio e de calor? Então de calor são aquelas mais quentes, o vermelho, o amarelo, o preto. De frio são aquelas mais calmas, o azul, o verde, o rosa, o roxo. Quais figuras geométricas é possível identificar nessas obras? Então as figuras geométricas são várias. Tem círculo, triângulo, retângulo. Então vocês dão uma olhadinha e vê qual que vocês conseguem ver. Quais as medidas da tela de Tarsina do Amaral calmaria? Então eu disse pra vocês que tem no livro. Então no livro vai ter lá a medida da tela. Vocês lembram qual é a calmaria? Essa aí que parece ser cores bem frias. Então qual a medida delas? Então vocês vão observar e colocar. Segunda questão, sobre a obra, o mamoeiro. Que ele mede, olha, nessa daí eu já coloquei a medida. 67 por 70 centímetros. Ela é de Tarsina do Amaral. Então esse mamoeiro aí, olha que imagem linda. Essas casas, essa ponte, as pessoas. Então observa as cores aí fortes. Então vamos ver a pergunta. Como o escritor Carlos Drummond definiu as cores da obra de Tarsina? Então lá no livro de vocês, página 123, vai ficar falando um pouco sobre as obras de Tarsina do Amaral. Então como é definida essas cores? Então são cores fortes, que é o verde. Olha aí, tem o azul, o roxo, o laranja, o marrom. Bom, escrevo quais figuras geométricas aparecem na tela. Então observe aí que tem várias figuras geométricas. Olha, tem o círculo, tem o retângulo, tem o quadrado, tem o triângulo. Quais as medidas da tela do mamoeiro? Então essa daí tem no livro de vocês, mas eu também coloquei aí. Então a medida é 67 vezes 70 centímetros. Para colocar aí uma moldura de madeira nessa tela, quantos metros de material seria necessário? Como é que vocês vão fazer? Então vocês sabem que o quadro tem quatro lados. Então vocês vão somar a medida deles duas vezes. Por exemplo aqui, 67 mais 67, mais 70, mais 70, porque aí sim forma os quatro lados. Então vocês vão somar com os quatro lados. Lembrando que a medida aí aparece em dois, mas é só repetir o mesmo número duas vezes. E somar. Observe a tela de Pieter Mondry. 40,5 vezes 38 e responda. Essa daí também eu coloquei a medida. Quais as medidas da tela? Então aí eu já coloquei, né? 40,5 vezes 38. E para colocar uma moldura de madeira nela, o que é que é necessário? Então foi como eu falei pra vocês, né? Tem quatro lados, então nós vamos somar quatro vezes. Então 40,5 mais 40,5 mais 38 e mais 38. Então tentem resolver o exercício e depois manda a foto lá no grupo, tira as dúvidas. Tenham todos uma boa noite. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma